Cúmplices de um resgate. Muito prazer em conhecê-la. O disfarce continua enganando. A idiotinha nem se ligou. Manu pode não ter percebido, mas a Isa. Essa é a minha filha, Isabela. Não deixa passar nada. Mudaria tudo pra voltar pra cúmplices. Já que é assim. Já temos um novo baixista pra nossa dama. Os amigos dão um jeito. Esse aqui é o Andres. Cúmplices de um resgate. Hoje, oito e meia da noite, no SBT. E aí